Salve, salve galera aí, como é que vocês estão? Olha a belezinha que nós vamos andar hoje, Honda Hornet CB600F, essa belezura aqui, ela aqui é a moto do Felipe, Felipe obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio, é nóis, ele liberou a gente andar nela, e é a primeira vez que eu vou montar numa Hornet, essa é a injetada, ano 2013, pagou 29 conto nela, e hoje eu vou trazer a opinião do dono, sobre a Hornet, eu tava muito louco, pra andar de Hornet cara, conversei com o Felipe, peguei as informações, os pós e contras dela aí, pra mim poder tá repassando aqui pra vocês, aí, tudo que eu puder, tô emocionado né cara, ela conta com um painel não muito completo, não tem indicador de marcha, tem indicador de combustível, não tem indicador de consumo, mas ela é tradicional né cara, tradição, isso aqui, quem tem uma Hornet, isso aqui nem faz falta, tem trip A, trip B, rodômetro, indicador de temperatura, e agora eu vou trazer a opinião do Felipe aqui, a opinião do dono, pra vocês, é uma moto que ele gosta demais, o consumo dela, por uma mão leve, tá fazendo aí, no máximo, 16, é o que ele conseguiu com ela, e aí o mínimo, 13 cara, quando ele anda forte, essa Hornet aqui tá remapeada, e o remap dela não foi o remap de ajuste, foi remap race, pra ela andar mais forte, liberou um pouco de giro, então a moto é que tá andando forte, ele é chonado, virou chodó dele essa moto, ele investiu aí no remapeamento e tal, dos guidão, tá com escape só o cano, tá berrando pra caramba, e uma coisa que ele gosta muito nela é isso, é a aceleração, o barulho, o ronco, o conforto, realmente ela é muito confortável, tanto pro piloto, quanto pro garupa, tem uma altura boa, ele aí que, acho que é até mais alto que eu, eu tenho 1,80, ele parece ser mais alto que eu ainda, então é uma moto legal, o encaixe dela pras pernas é muito bom, o ronetão, negócio da hora pra caramba, tô gostando do conforto, tô gostando da posição do guidão, os braços esticados, muito conforto, o assento é legal, o que mais me chamou a atenção aqui foi o encaixe das pernas e a posição, uma moto muito bem projetada, tá legal isso na moto, o contra que ele tem dessa moto aqui é pra curva, ela com escape original, ela pega a marmita, dependendo do tanto que você deita na curva, não é uma moto pra deitar, não é uma moto boa te deitar, assim nas curvas, agora, com escape esportivo dá uma melhorada, mas tem outro problema ao deitar nas curvas, que é a questão, da pedaleira, também pega, os pedalzinhos ali, tudo pega também se deitar muito na curva, e isso assusta o piloto, é perigoso até cair, então não é uma moto pra deitar demais, outra coisa que ele falou, que é um desmotivo que eu tô segurando a mão aqui, é que ela shima demais, a Arlequina, ela shima demais assim, na aceleração, ainda mais que ela tá com um guidão aqui, que não é original, é um guidão leve, um guidão muito leve, ela quando você arranca forte, ela tem uma tendência a shimá, e shimá bastante, cavalo bravo, essa é a opinião dele, então ele fala pra você acelerar gradativamente, pra manter uma segurança aí, ainda mais que ela tá sem amortecedor de direção, esse é um contra que ele tem da moto, então são dois contras, o motivo dela shimá, a questão também, de não poder deitar muito na curva, te pegar no escapamento, ou na pedaleira, e uma coisa que ele não gosta nela, é o tanto que ela bebe, ele queria que fosse mais econômica, mas, eu acho que é característica da moto, a moto é forte, dificilmente uma moto dessa, vai, vai, ter um consumo bom, sim, vai ser econômico, não é muito da característica dela, agora a minha resenha, cara, realmente é uma moto apaixonante, ela é 2013, mas ainda vale o investimento, está bem atual, sim, o design, esse design agressivo da Hornet, para a pilotagem dela, está bem bacana também, claro que eu gostaria que não shimasse, mas, é só saber dosar a aceleração aí, esticar na hora certa, que não tem problema, responde rápido, não sei se original, sem remap também é assim, mas, é uma moto aí que, você puxa acelerador, é bem sensível, lembrando que essa aqui, é uma 2013, show de bola, estou feliz, contei demais de estar testando essa máquina, estava muito, muito querendo fazer o vídeo com uma Hornet, e galera, peço para vocês deixar seu like aí, não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva, fica o convite para você fazer parte dessa família, e, me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, está tudo aí, vamos fazer um volume lá também, se quiser trocar uma ideia, e, estamos juntos, agora vou fazer minha resenha aqui, continuar, só lembrando aí, para divulgar para vocês, um pouco da, minhas redes sociais aí, para você me ajudar no canal, bom, minha resenha aqui, realmente, eu sinto a frente dela bem leve, a moto, ficou nítido para mim, que ela é forte, o ponto positivo dela, é o estilo, é o custo-benefício, a força que ela tem, o conforto, ponto negativo, é que realmente, eu sinto a frente dela boba, ainda é muito cedo, para mim acrescentar alguma coisa, temos, temos muita reta aqui na região, então, eu não vou ter necessidade, de deitar com essa moto, se eu fosse em uma região, com mais curvas, talvez, eu sentiria esse problema, dela relar a pedaleira, na hora de você dar uma deitada de leve, mas a moto é show, só vou pegar mais um espaço aqui, para mim dar uma esticada, vou pegar mais uma deitada nela, vou até dar uma reduzida, vamos sentir um pouquinho, da pegada dessa moto aqui, e aí, O que é isso? E tem um áudio aí Colando E o pega com áudio vai ficar pro próximo vídeo Vamos alcançar esse áudio? E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso?